O dia foi de se cuidar, tanto da parte física quanto da estética. Assim foi comemorado o Dia Internacional da Mulher pelas cooperadas da Academia Copoços. A ideia surgiu porque hoje na prefeitura a maioria dos funcionários é mulher. Nós temos um número significante de cooperadas. E como hoje é o Dia Internacional da Mulher, nós resolvemos fazer essa festividade aqui para elas. Esse é o primeiro de muitos que virão. Nós estamos comemorando esse ano os 25 anos da Copoços. E essa é a primeira festividade também que nós estamos fazendo hoje. E se vale tudo para ficar bonita, por aqui não teve moleza. A Mulherada fez vários exercícios físicos e aula de zumba. E se de um lado o esforço era físico, do outro era só escolher qual a cor de esmalte usar. Ou então, qual maquiagem passar. E todas essas atividades agradaram as homenageadas, que além das atividades, também receberam rosas. Muito legal, muito bom mesmo. Tem bastante gente, até pensei que teria menos gente. Muito bom. Primeira vez que eu participo, porque eu sou funcionária pública mais novata, né? Três anos. Mas muito bom, gostei. Estou gostando demais. Todas as mulheres que frequentam aqui, e às vezes umas que nem frequentam. Mas que a gente se sente muito feliz, bonitas. Então, todos as mulheres que frequentam aqui, muitas vezes... Autode AFP... Obrigado.